Música Como é que é o nome do aplicativo? O JP ou o Novaes pode me ajudar aí O nome do aplicativo que baixa pra poder a gente mexer no mercado de transferência do FIFA Música Música Aí sim Música 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 M którym Música 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 Estão cercando ele, hein? Aí, estava ligado no lance, belo corte. Nossa, mas que pretensão. O que ele queria de tão longe? Olha, para essa bola entrar só com uma grande colaboração do goleiro. Koki. Arriscou. Tem goleiro ali, meu amigo. Impedimento. Que pena, era uma grande chance. O assistente levantou a bandeira em um impedimento complicado. É uma situação difícil para qualquer assistente, mas ele acertou. Arturo Vidal. Drogba. O ataque vai começando por ali. Herrera. Koki. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Héctor Herrera. Não na trave. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho, o passe não chegou. Bola nas mãos do goleiro. Puta, fica ruim. Um perigo absurdo, aquela bola que ficou na trave. Seria o gol para pular na frente do placar. O time está lutando, não está contente com o empate, não. Bola fora, sem perigo. É tiro de meta. Cortado ali o passe no meio do caminho. Arturo Vidal. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Koki. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. E manda a bola para o mato. Héctor Herrera. Vai fazer. E o gol! Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio. Esse 1x0 é até pouco pelo que eles estavam fazendo, Thiagão. A vantagem é merecida, sim. Ele conferiu a posição do goleiro e resolveu bater colocado. Tirando o goleiro da jogada. Contou com tranquilidade. Didier Drogba. 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 Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Ótimo o bote na bola. Só lateral. Alex Telles. Carlos Solé. Leu bem o adversário e fez o corte. Mark Davies. Perderam a bola. Não dá para perder essa chance. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. E eles perdem a bola. Héctor empurra a aula de visão de jogo. Boa bola. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. Herreira. Koki. Thiago Mendes. Está sem marcação e ele vai avançando. Pegou na zaga. E é gol! Gol! O buraco, com todo respeito, vai ficando mais fundo, Caio. O time já se perdeu completamente em campo, Thiago. A vantagem deve aumentar ainda mais. Parece que só tem o time jogando hoje, hein? Não tem que falar, não tem que interagir. O que eu acho que é o espaço que o outro. Vai com ousadia, vai com confiança. Nossa! Nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem o replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. A plaquinha subiu ali embaixo com três minutos de acréscimo. Vidal. Perderam a posse de bola. Tentou o passe em profundidade e não deu certo. Arturo Vidal. Thiago Mendes. Apertaram a marcação e retomaram a posse de bola. O time está ligado em campo. Apita o árbitro. Três a zero é o placar final do primeiro tempo. Pega na parede. Bola rolando nessa etapa final. Será que o time vai atrás de uma virada histórica? Thiago Mendes. Abriu na lateral. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. A torcida não está feliz com a situação do time, Thiagão. O time tem dificuldade em retomar a bola e não está correspondendo às expectativas. A equipe precisa reagir para tentar reverter essa derrota. Perderam a bola. Kocki. Karstor. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Cruzamento para o tumulto na área. Carimbou o travessão. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Thiago Mendes. Está indo para cima. Pode cruzar. Olha o cruzamento no segundo pau. Nossa, exagerou demais na força. É só lateral. E a cabeçada vai longe. Fez tudo errado. Pegou mal na bola mesmo. Não fez o movimento correto. Opa, teu time é o outro, viu? Bola para fora. É tiro de meta. Vai mexer o time. Drogba. Saiu a bola e vai ser lateral. Karlsdorp. Kocki. Bola enfiada aqui. Categoria. E não deu certo o ataque. Arriscou para o gol. Vidal está sob pressão. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Gol, gol, gol. Que pressão absurda. O técnico deve estar feliz, Thiagão. Uma pressão dessas na saída de bola é fruto de muito trabalho e treino ao longo da semana. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Tem gente se preparando para entrar no time da casa. Já, já. Passe bem interceptado. Ele foi bem na roubada. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Alex Teres. Léo Batistão. Chegou a bola de graça. Passe horrível. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Héctor Herrera. Bateu de longe. Pegou o goleiro. Mergulhou bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade, Thiago. Mandou bem demais o goleirão. Ele tentou pegar o goleiro de surpresa batendo de longe, mas não rolou. Olha, não quero desmerecer a defesa do goleiro, Thiago. Mas ele não pegou na bola do jeito que ele queria. Perderam a posse de bola. Está sem marcação e ele vai avançando. E não tem falta não. Chegada limpa. Ele vai para dentro. E aí o outro time recupera a posse de bola. Carstor. Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Orelhiana. Drogba. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Um silêncio absurdo no estádio a essa altura do jogo, Caio. A torcida está só reagindo ao que acontece em campo. Um passeio do time de fora. Alta demais. Sem problema nenhum para o goleiro. Eles perdem a bola. Olha a pressão. Bote precicou. Colocou a bola onde queria. Pegou na famosa orelha da bola. E mandou para fora. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Está livre ali na ponta para cruzar. Ninguém aproveita o cruzamento. Estava bom. Está com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Pode ir bola para a área. Passou pelo marcador. Não dá para perder essa chance. Tem que caprichar um pouco mais. Sem bola para fora. Caiu. Fala da grande atuação desse cara aí hoje. As nossas estatísticas não mentem. Tiago. Ele está se destacando com as conclusões. E com os gols que marcou até agora. Aí estava ligado no lance. Belo corte. Arturo Vidal. Borelhano. 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 Ótima chance. Salvo em cima da hora. E a defesa fica com a bola. Um entregou a bola de presente para o adversário. E o percentual de acerto dele nos passes hoje está alto, hein? E o outro time pega a bola. A placa subiu indicando mais três minutos. Tinha o adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Koki. Pegou na zaga. Afasta mal a defesa. Tem perigo aí, hein? Quem é que pega o rebote? O Juizão aponta o centro de campo e a pita. Fim de jogo. Se existe aquela história de nó tático do Caio Ribeiro. A gente viu um grande exemplo hoje. Teve paralisação hoje, Zé? Teve paralisação hoje? Mas os caras são um bando desunido, cara. São tudo desunido. Aí, nego, sabe o que que nego pensa? Ah, vai ter pouco motorista na rua hoje, vou me dar bem. É isso que a gente pensa. Dinâmico. Eles mesmos fazem essa propaganda justamente para poder trabalhar na sexta-feira, então. Só que os caras esquecem de um detalhe, pô. Você é um motorista só. Você só tem uma bunda. Você não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é o que eu falo desde o início que eu comecei a trabalhar com essa porra. Te revolta, né, cara? É isso que eu falo. Se? Tchau. 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 A resina é chato, mano. Que como é que você aguenta jogar com o Zinn? O Zinn é muito chato, mano. Puta que maria. Até chato Zina Até chato Na saída aí dá Na saída Quando você estiver saindo Quando você estiver saindo Ô, ô, ô Ô, ô Novais Quando você pesquisa aqui pra comprar jogador Você coloca de qual melhorzinho Aqui pra pesquisar Atualização de verão Caminha até a Champions League Ah, puta que pariu Mete essa, mano Se eu tivesse aí Essa porra já tinha terminado Oh, é só um pain Eu estou solucionando 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto